Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez é pra mostrar a vocês aí todas as missões completadas do 1 até a 20ª torre né Como é que eu fiz e também pra gastar os pontos de missões aqui Gente, eu tenho 65 pontos, mas eu juntei 70, só que 5 eu gastei sem querer rapaz Deixa eu mostrar aqui minha caixa DD Eu gastei sem querer aí 5 pontos desse de missão, valeu? Mas eu tinha 70 e a gente vai gastar agora nesse vídeo aqui E também vou explicar pra vocês aí como é que eu fiz todas essas missões aí que vocês podem ver Eu já estou aqui no 11º andar, eu já completei aqui a primeira, valeu? Essa aqui é a primeirinha aí pra testar, pra saber se havia alguma coisa diferente Mas foi tranquilo, não é que tranquilo que foi fácil gente É tranquilo que dá pra fazer, beleza? Vai ficando cada decorrer aí das torres que você vai subindo, cada andar Vai dificultando um pouco, mas isso não torna ele muito difícil Basta você colocar sua cabeça no lugar, preparar o seu deck e você vai conseguir fazer naturalmente Como podem ver aqui ó, eu passei todas as missões, fiz todas as missões completas Quando tem esse nomezinho aqui, missão completa, é porque já tá tudo completado aí ó Todos os andares, 1 a 1 Ah Fábio, qual foi o deck que você usou pra fazer todas essas missões? E você demorou muito tempo? Gente, eu fiz todas essas missões do 1 ao 20 Em apenas uma live, beleza? Isso foi ontem à noite Esse vídeo tá saindo aqui no dia 20 Eu fiz todas as missões no dia 19, na noite do dia 19, beleza? Do 1 ao 20 Eu completei todas, fazendo todas as quests de cada missão Vou fazer isso até o 30? Provavelmente, beleza? Só que eu vou dar um up Agora, porque amanhã tem caixa nova e eu quero um pouco mais de gema Eu não gastei minha gema, eu vou deixar Eu não abri aqui os pacotes aqui, não peguei a gema ainda Vou deixar pra abrir agora, pra vocês calcularem quanta gema ganha do 1 ao 20 Também eu vou tentar pegar as cartas novas pra vocês calcularem E um dos decks mais utilizados aí, que eu utilizei Foi esse deckzinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês Mas antes de qualquer coisa, antes que vocês me perguntem Fábio, esse deck que você tá mostrando, esse deck que você faz tudo? Não, gente, não é assim Não é que esse deck faz tudo Provavelmente esse deck que vocês estão vendo aí do lado Vocês consigam chegar até o topo Esse deck, ele tá muito eficiente Na maioria das vezes eu usei esse deck Só fiz algumas pequenas adaptações Se você quer saber como eu completei todas as missões Eu vou tá deixando o link da live na descrição do vídeo Então se você quer Se você tá preso na missão 15 Na missão do andar 20 Na missão do andar 18 E você não sabe como completar Vai na minha live lá Pula certinho, né? Que você não vai assistir uma live toda Foi uma live de 3 horas Você não vai assistir todo esse tempo Você vai pular com exatamente o momento onde você quer Você vai lá Pô, parei agora Ele tá no andar 14 Mas eu quero no andar 18 Acelera mais um pouquinho lá Vai no andar 18 Volta um pouquinho E veja qual deck eu usei Porque todos eu vou mostrar qual deck eu tô utilizando Beleza? Basta você se ligar E ver qual deck eu tô usando E montar a estratégia parecida Que você vai conseguir Já que foi tudo gravado Tudo registrado Valeu? Foi tudo que eu fiz Foi registrado em live A live do nosso canal secundário Mesmo que tá na descrição do vídeo Eu sempre faço live todos os dias Mas no meu canal secundário Eu não faço live nesse canal Gente, então Se você gosta do conteúdo Apoia o canal Dá um like Se inscreve Se inscreve lá no meu canal secundário Que é muito importante Valeu? Então vamos lá Vamos... Já mostrei a você essa parte aqui Eu acho bem bacana Vou falar do evento também O evento Ele é bom? É É diferente? É Só que Eu achei rápido Ah, Fábio Mas como é que é rápido O evento demora as missões Ah, você vê Eu tirei uma noite Três horas E consegui chegar aqui na missão 21 Mas, Fábio É Na missão 21 Aí onde você chegou Que começa a ficar mais difícil Porque agora são três bichos Que você tem que matar Em cada leve Em cada andar Cara Mas mesmo assim Mesmo se for três Carinha Acaba sendo rápido Pra mim Não pra algumas pessoas Que tem vida Fora o Yu-Gi-Oh Duel Links Tem vida Fora eu como youtuber Minha vida É o youtuber Meu trabalho É o youtuber Então pra mim Se torna um evento Muito rápido Um evento que se estralar o dedo Eu completo E completo Exatamente da maneira Que vocês estão vendo aqui Não é completar Como vocês estão vendo aqui Ah, ele tá completando Ele só fez chegada Na torre 30 Não É completar Fazendo todas as missões Eu fiz uma a uma Todas as missões Como eu disse Vou acabar hoje Não fazendo todas as missões Porque eu quero a gema Pra abrir o pacote amanhã Por isso que eu vou Mas depois eu vou fazer as missões Que eu não conseguir fazer Ou que eu queira fazer Mais rápido Valeu Mas vamos lá Vamos abrir aqui Nosso ponto de missões Espero que vocês Estão já gostando Desse evento aí Um evento diferente Um evento tranquilo Só que rápido Mas legal A Konami tá De joinha Tá de parabéns Espero que ela coloque Logo outras tores aí Com outros atributos logo Principalmente o atributo água Eu adoro o nosso Marco Quem sabe o nosso Marco Vai ficar mais pica Das galáxias Nossa Vamos abrir aqui Uma coisa que eu quero Que eu não gostei Disso aqui É que ele favorece Muito a quem tá Começando no jogo Por que eu digo isso? Porque essa cartazinha aqui Pacote arco-íris Ela só favorece Quem tá no início do jogo Quem começou a jogar Pouco tempo Porque as pessoas Das antigas como eu Já tem 3 controles Já tem 3 vigilância Já tem 3 tudo aqui Então a Konami Ela continua Isso é legal Ela favorecer muito Quem tá começando o jogo Por agora Ou quem tem menos De 1 mês de jogo Até menos de 2 meses de jogo Ainda não tem todas as cartas Então ela tá favorecendo Só que ela tá esquecendo Muito dos veteranos Então cuidado com isso Konami Cuidado pra você não ficar Perdendo play antigo Né? Pra conquistar play novos Vamos tentar conquistar os dois Não custava nada Você colocar Todas as cartas Que tinha lá do bilhete Né? Seria mais justo Seria legal Você conquistar Ambos os plays Manter os plays antigos Que na verdade Você já conquistou E conquistar os novos Ia ser joinha Então dá uma focada Nos plays antigos aí Konami Porque não adianta Você lançar PEC após PEC E a gente não ter gema Pra poder abrir Porque a gente vai ter que gastar dinheiro Eu como YouTube Beleza Eu gasto um pouquinho E olha que eu não tô gastando Mais como antes Então vamos rever esse conceito aí Deixa eu fechar um pouquinho A janela aqui Que tá passando os carros Que virar no modo quento E vamos lá Vamos abrir aqui gente Eu espero pegar logo Essas duas SR aqui Na verdade a SR que eu mais quero É essa guarda real aqui Ela tá aqui como prismática Eu quero tentar pegar ela Essa carta aqui Nem tanto Também tá como prismática Caraca Vamos lá Vamos ver se a gente pega Uma delas ali Eu prefiro aquela outra lá Vamos lá Nossa Olha isso Caraca Nossa gente Que show Nossa Vem prismática Mas ela tava ali mostrando prismática Não vem prismática Caralho Ela tava mostrando que ia ser prismática Eu achei que quando mostrava prismática Vinha prismática Não é prismática Deixa eu ver aqui Ah também vou calcular a quantidade de gema Que a gente vai ganhar Caraca Eu achava que ia vir prismática Poxa Tá me trolando Tá me trolando Cadê essa genóia Não Não é prismática Mostrou prismática Nossa Você tá radicórico comigo Viu Bichinha malvada Mas beleza Vamos lá Vamos lá Tudo bem Gente Deixa eu Deixa eu aumentar a quantidade de gema Olha Eu tenho 2100 gemas Vamos ver Até o 20 Quanto de gema se ganha Vamos abrir tudo Como podem ver aqui Eu não gastei nada Tem um tapete aqui Legal o tapete né Tem um tapete aqui A gente vai mostrar ele já já Vamos ver Vamos abrir tudo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que só tem os itens mesmo aí ó Que a gente pegou Aqui a outra carta Aqui de fogo O resto é todos os itens né Tem bastante chave Essa chave pode servir pro GX aí ó Uma joia SR Beleza 2500 gemas Vamos receber tudo Vamos ver quantas gemas A gente vai ganhar aí Vamos lá Nossa Espero que ganhe muitas gemas Será? Hum Quase 2500 Então basicamente 300 gemas Mais ou menos Uma média de 300 gemas Do 1 ou 20 Tá bom Tá É grátis né Eu quero ver até o 30 agora então Quantos eu vou ganhar Beleza Eu ganhei média de 300 gemas Aqui agora Média de 300 gemas Beleza Tranquilo Eu espero ganhar muito mais Quando chegar no 30 Só que uma coisa agora gente Um fato agora interessante né Eu peguei aquela carta Que eu queria Eu quero também Essa carta aqui Espírito da Chama Furioso Eu quero essa carta aqui também Só que eu não vou precisar 3 dela Eu preciso Eu prefiro ficar com 3 Guarda reais Desse da Tempestade Como eu já peguei um É Eu não quero ouro ali Não tem gema aqui Eu vou redefinir a caixa Valeu Vou redefinir aqui minha caixa Redefinir ela Vamos lá Nossa Aqui ela tá mostrando prismática Eu não peguei prismática Tudo bem Então vamos continuar aqui né Eu tenho duas dessa aqui Beleza Se eu pegar mais uma Show da periquita Vamos ver Fusão Nossa cara Isso aqui não presta não Não presta não Konami Não presta não Nada a ver Aquela fusão Olha Uma salamandra A outra SR Beleza Já podia reiniciar Podia Na verdade ele já tem uma Eu já vou redefinir a caixa Foi duas Eu já vou redefinir a caixa Isso Vamos lá Duas em duas Ela ficar dando SR Eu redefino É uma estratégia minha É uma opção minha Isso aí Beleza Tartaruga Nossa A melhor carta do jogo Konami Konami é troll Tartaruga gigante Nossa Você acha que é trollagem Da Konami 10 mil de ouro Eu não quero mais ouro Não Konami Continua com as SR Para a papita Eu queria essa carta Espírito da chama Beleza Eu não sei se eu já Redefino ela Não Não sei Agora eu já estou Inclinado a redefinir Gente Eu estou fazendo isso Não é para vocês fazerem a mesma coisa Não Cuidado Quem aí Ainda não tem Essas cartas aqui Dessas cartas aqui Se você não tem controle Se você não tem aí Vigilância do campeão E tal Seria interessante para você Pegar esse pacote arco-íris Para mim o pacote arco-íris Não se passa De ouro Beleza Porque eu já tenho tudo Se você não tem Você é interessante Pegar o pacote arco-íris Então toma cuidado Toma cuidado Olha eu não sei se eu já reinicio Porque eu queria esse espírito das chamas Deixa eu ver quantos espíritos das chamas eu tenho gente Rapidão Deixa eu ver se eu só tenho um Eu queria pelo menos dois espíritos daquele Ela é rara né Ela acho que é tranquilo Não sei se ganha lá Nas cartas que a gente passou Por isso mesmo eu vou dar uma olhadinha aqui Espírito Cadê nosso espírito rapaz Mais novo Sim Eu ganhei lá o espírito Eu tenho que pegar lá no coisa É eu tenho que pegar lá no coisa né Eu tenho que pegar lá na paradinha aqui Foi mal aí gente Foi mal aí Olha tudo ao vivo aqui Né Vamos lá pegar aqui o espírito Vamos lá Vamos buscar ele aqui Receber tudo Bora Konami Bora Konami É rapaz O bicho tá pegando O bicho tá pegando Vamos pegar aqui rapidinho Vamos ver quantas eu tenho né Claro né Pra saber o que a gente vai fazer Eu só tenho um espírito Eu quero pelo menos duas Rapaz Eu quero pelo menos duas Eu Eu tô inclinado a reiniciar Mas Fabio Reiniciar por causa de uma carta rara Eu não sei se eu vou ganhar ela depois Ela sendo rara ou não Eu não sei se eu vou ganhar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Se eu vou ganhar ela Né Se eu ganhar ela aqui Tudo bem Se eu não ganhar ela aqui Eu acho que eu vou reiniciar Seus maravilindos Ó Você viu ali 80 gemas Cara Eu só não queria essa chave Olha o R Não Aqui o Pock Ó Pock bonitinho Não Eu acho que eu não vou ganhar Então eu vou reiniciar Porque eu quero Eu quero pelo menos duas daquela ali Eu vou redefinir a caixa Vou redefinir Isso é uma opção minha Porque eu quero aquela carta Eu quero essa carta aqui Pra mim eu acho essa carta aqui Melhor que Que essa carta aqui Beleza Só pra vocês terem uma noção A ideia Então por isso que eu reiniciei Vamos lá Vamos continuar abrindo aqui Vamos ver Nem pra vir outra rara aí Nossa Fica das galáxias Konami é Pancadão Botando essas cartas aí no jogo Vamos lá Vamos continuar aqui Ouro Não Não me serve Vamos lá Konami Me ajuda Negra Beleza Temos nossa terceira aqui Beleza Já tem um 13 guarda reais Show de bola Show de bola Não preciso mais reiniciar Né Tem um 3 dele Não serve agora Beleza Vamos lá Vamos lá Quem mais Life Beleza Konami tá me forçando né Vamos lá Konami Você quer que eu me cure mesmo Né do nada 3 3 3 Pocahontas Vamos lá 4 reais Aqui já tá tranquilo Eu vou conseguir completar Todas isso Tudo aquilo ali Por quê? Porque eu vou conseguir Completar aqui Minha Minha torre Eu ganhei 70 pontos Chegando só até A torre 20 Então Imagina quantos pontos Eu vou ganhar agora Da torre 21 Até a torre 30 Então é muita coisa Então é isso aí Galerinha Se vocês ainda tem dúvida De como completar Todas as missões Do 1 ao 20 Dá uma olhadinha na minha live Beleza Espero que vocês Sejam curtindo esse evento Espero que vocês Tenham sorte com a caixa DD Na minha opinião Eu acabo dando sorte Mas porque eu Eu não dependo ali Do pacote arco-íris Você viu que veio SR Eu já reiniciei Viu outra SR Eu já reiniciei Então isso é uma estratégia Que eu bolei Pra ter as 3 cartas Que eu queria no jogo Eu já tenho uma delas lá Que é aquelas 3 lá O resto aqui Duas me serve Mas isso é escolha minha Monta sua estratégia De acordo com a sua escolha Porque completar a missão É importante você Pra você pegar essas cartas aí Que é fazer o ponto da missão Então A Konami vinculou muito isso Você pra pegar essas cartas Você tem que fazer ponto de missão Então espero que tenham gostado Se gostou Não esquece do like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreve Deixa aquele like Compartilha o nosso vídeo E vamos junto E até a próxima Valeu E fui